Música Bom, então ontem a gente conversou sobre o café da manhã, sobre o disjunto terapêutico hormonal, sobre a aglomorna, sobre só almoçar, só tomar café da manhã antes do almoço, se eu não estiver com fome, etc e tal, ok? E a gente chegou na hora do almoço, a questão da alimentação e a ver, certo? Por que o foco da conversa foi muito por ali? Porque eu vejo que no meu caso, tanto o pessoal que eu aplico para mim, quanto no meu caso, das pessoas que eu atendo, isso é o que dá melhores resultados, ok? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a visão, digamos assim, mais clássica, entre aspas, do que é o conceito de indigestão, para vocês terem contato com isso. Mas eu quero deixar bem claro, que o que a gente conversou ontem é uma versão Bainamastri, do entendimento de Adirna para o Brasil, 2017, 2018, etc e tal, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande, etc e tal, ok? Então, por exemplo, a gente vai ver a questão do beber água durante as refeições, a versão clássica, aí se vocês quiserem seguir, vocês sabem. Mas também se der certo, ótimo, se não der certo, beleza, faz parte do processo de vocês encontrarem o beber de vocês, ok? Lembra que o nosso acordo é, a gente tem um princípio aqui, fazer com que vocês encontrem melhores maneiras de viver mais saudável. Se isso significava ser viver como um morcego, não estamos com problema com isso, ok? Mas esse é um acordo, Thiago Namastê, com vocês. Isso não é exatamente uma visão onde todas as pessoas que falam de Ego Vedra vão seguir essa postura. Não estou dizendo que a minha postura nem é certa, nem é melhor. É só a minha postura, porque eu estou confrontado com ela. Se vocês não tiverem, fiquem à vontade, não tem que estar. Mas o ponto todo é que esse processo de aprendizado, de como lidar com a digestão de uma maneira pragmática, é o que eu estou vivenciando e passando para as pessoas e vendo o que é o melhor que dá certo até hoje. Isso daqui a dois anos vai mudar de ideia, não tem problema. Vai ser o que está funcionando melhor ali, certo? Então, nesse sentido, o que eu vejo que mais limpa a língua das pessoas, no caso a minha também, é de manhã, comer de acordo com a tua fome. Se você não está com fome, não come. Isso é a principal coisa para fazer a sua fome voltar. Se você está muito tempo sem a possibilidade de estar com fome de manhã, você precisa fazer aquele manda para você minimamente manter. Mas uma indigestão leve, você resolve com um jejum terapêutico. Uma indigestão crônica, um jejum terapêutico, no geral, não vai dar conta. Você vai precisar ficar alimentando o teu árvore de uma maneira suave, ok? Então, no geral, ou a nossa principal refeição do dia, isso está claro, certo? Outro aspecto importante é que o jantar, ele é um elemento destruidor do árvore no dia de ré. Então, uma das principais causas modernas de atirma que existe é a pessoa que não almoça direito e janta pesado para compensar, ok? Isso é uma das coisas que deixam mais todo mundo relativamente doente. Aquela pessoa que come de manhã cedo forte em casa, para não ter que gastar na rua, depois volta para jantar em casa de noite, certo? Então, esse, digamos, normal que a gente vive hoje em dia, é um normal muito problemático para o árvore. Porque o árvore, no geral, tem uma tendência a funcionar melhor no meio do dia, ok? Porém, se relativamente o jantar é muito problemático, o horário do árvore da feliz, o famoso horário do árvore da feliz, é extremamente importante para manter um certo grau de equilíbrio com o vado. A ideia é que depois de três horas que você almoçou, você pode estar se sentindo leve e eventualmente com fome. Se você terminar de almoçar lá por volta de meio dia, uma hora, duas horas, que seja, lá por volta de três, quatro, cinco, eventualmente seis. Mas anota aí, antes do pôr do sol. O horário do árvore da feliz, dessa forma como a gente está falando, é antes do pôr do sol. Aí você vai falar, ah, eu estou morando na Croácia, e o sol está se pondo três da tarde. O que eu faço? É uma ótima questão. Mas, no geral, no Brasil, dificilmente o sol vai se pôr antes das seis da tarde. Ok? Então, se você relativamente almoçou por volta de meio dia, um, meio de sete, e lá por volta de cinco da tarde, o sol não se pôs, é o famoso chá das cinco. Não costumem eu ver que os britânicos entortar, em um certo sentido. Primeiro, você não deve tomar leite, junto, de coisa saudável. Ok? Segundo, que você não deve tomar chá preto nesse horário. Certo? E terceiro, que essa refeição, ela tem que ser de acordo com o tamanho da tua fome. Muitas coisas muito cremosas e muito francesas demais, pode ser um pouco problemática. Não tem problema nesse horário que você come chocolate. Não tem problema nesse horário que você come um açaí. Não tem problema nesse horário que você come o ovo. Não tem problema nesse horário que você come queijo. Desde que seja do tamanho da tua fome. Certo? No geral. Tipo sopa, não sopa? Sopa, no geral, é muito leve para esse horário. Esse horário precisa de uma coisa pesada, entuosa, e, relativamente, no geral, um carboidrato não com proteína. Há cinco horas que você está falando? Há quatro, cinco. Há umas três horas, mais ou menos. É, quando você fala o ovo, pode ser o ovo como. Certo? Certo. Mas a ideia é que essa refeição você não deve comer entre aspas saudável, você deve comer entre aspas pesado. Ok? Uma refeição tipo barrinha de cereal ou biscoito polvilho nesse horário é péssima. Comer leve, não é nesse horário que você come. Ok? Se você não está com fome, você não precisa comer. Mas se você está com fome, você precisa comer alguma coisa que tenha. Boas óleas e bons açúcares. Ok? Você não deve, tipo, comer aquelas pipocas com cor de rato, sabe? Aquelas pipocas com cor de rato, sabe? Como é que você chama aquelas? Ah, eu vou com cor de rato. Aquelas que vem com cor de rato. E vermelha, que é tipo os opôs. Não tem cor de rato. Tá? Então, assim, coisas que são muito adstringentes, muito secas e muito amargas, esse é o pior horário da sua vida para você tomar café. Você quer pegar o teu vato e atirar no meio da testa dele, você toma o café nesse horário. Funciona. É espetáculo. Depois você toma e tira, zzzzzzzz, e tem o teu mental. Ok? E é de reto. Dá nesse horário de 4 da tarde. Se você for comer ou... Se você for comer qualquer coisa proteica, no geral é para você comer com cúco. É ter o meu juro de lado, feijão sem cúmulo, feijão em cúco, não? Que eu falo sobre a preparação de ovo, cogumelo, carne e feijões. Tudo que é muito proteico. Ok? Nesse horário, ou você come ovo. Ou você come queijo. Ou você come frutas ácidas. Ou você come iogurte. Você come ou tem uma alimentação antivata no seu horário. Ok? E com o lembrete que o Apocalipse não é apenas um filme clássico do cinema. Não é o que está acontecendo na tua geladeira nesse momento. Certo? Então, amanhã, você vai poder ter esse horário. Depois de amanhã também. Primeiro de janeiro também. Se estiver na China também. Se estiver na Lula também. Fora, eventualmente, quando você estiver fazendo um ponte a casa. Mas, de resto, todo dia normal da tua vida, seja ele feriado ou não, você tem o horário do Eurveda feliz. Ok? Tranquilo? Porque isso é noite. Mas tarde. Isso é um final de tarde, se você estiver com fome. A importância do horário do Eurveda feliz. Você come doce todo dia. E você não fica neurótico de noite para comer doce. Ok? Porque uma das coisas que destrói o águia de uma forma consistente e leva à digna é você comer coisas capogênicas de noite. Depois que o sol se põe, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso águia, porque, no geral, o águia de todo mundo foi dormir já. Ok? Junto com o sol. O proibido, o águia de todo mundo, no geral, acorda com o sol e vai dormir com o som. Então, a não ser que você seja uma pessoa muito esportista, a não ser que seja uma pessoa que esteja com muita fome de noite, isso não é para ser o normal, via de ré. Você não deve jantar no dia de noite pesado. Porque jantar de noite pesado é uma das principais causas dia a dia. Então, o lance do horário, por exemplo, se for do sol às seis e meia, daí eu fico nessa dúvida. Então, essas coisas eu posso comer ainda ou não? É só até esse horário mesmo, cinco, quatro, cinco. O ideal é o seguinte, as pessoas que têm muito agravamento de vato devem, com certeza, comer isso por volta desse horário. As pessoas que são mais caras, no geral, não têm tanto agravamento de vato e podem, só de noite, fazer uma sopinha de coisas verdes leve. As pessoas que são mais caras são aqueles que jantam e, eventualmente, dormem e não têm problema. Mas eles fazem só que os 30, 40, 50 e já não fazem mais. Ok? Tranquilo até aqui? Então, a ideia é que uma das principais causas dia a dia é café da manhã errado. A segunda é jantar errado. Porque é o horário onde a gente está com o metabolismo mais caro. E é o horário onde as comidas tendem a pesar muito mais. Ok? Então, a gente tem como uma definição que a dígona é uma falta crônica de fome. Por que a gente fica com uma falta crônica de fome? Porque o nosso agne fica pesado, ele fica leve, ele fica arrastado. Ok? Por que ele fica assim? Porque você não come direito na hora do almoço. Ou você come errado no café da manhã. Ou você come errado no jantar. Ok? Então, todo mundo que você conhece, que está doente, no geral, toma o café da manhã errado, almoça errado e janta errado. Certo? Se você conversa sobre isso com as pessoas, entendendo, e você ajeita só o cristão do café da manhã, do almoço, do jantar, e você põe a coisa doce na hora da hv da feira e de tarde, no geral, a dígona de quase todo mundo vai ser resolvida. Ok? Tem a questão de que a sobremesa é ou no estado de infeição ou no final da tarde. Mas isso é basicamente 100% dos meus atendimentos terapêuticos, no primeiro momento. Não importa se a pessoa está com a dígona, não importa se a pessoa está com câncer, não importa se a pessoa está só querendo viver melhor. Esse é o conceito básico do processo de digestão da hv. E esse conceito não tem nada a ver, no sentido explícito, com vato, peito e café. Tem o sentido implícito, que o horário da manhã é um horário mais café. O horário do meio de dia é um horário mais preto, o horário da tarde é um horário mais vato. E o horário da noite é um horário mais café. Então, uma das coisas que é muito importante como fatores causais de hv é a pessoa ir dormir com o estômago pesado. Principalmente se as pessoas comeram coisas viscosas, peguentas, cafogênicas de noite. Por exemplo, ontem, eu comi bastante bolo no café da manhã, porque eu tinha voltado da corrida, de nadar, etc. E tal, o meu agne estava lá. Aí eu comi aquilo, aquilo ficou malgírito relativamente o dia inteiro, em um certo grau. Hoje de manhã, o meu agne ainda não estava tão forte, no café da manhã, hoje de manhã, só comendo mamba. Então, isso vai ser suficiente para daqui a pouco eu estar com uma fome e sair da frente. Então, se vocês aprendem a olhar a língua de vocês, vocês aprendem a fazer gíria inteira a frente, vocês aprendem a tomar chá. Vocês nunca vão sofrer de agíria. E, em um certo grau, vocês vão nunca comer cabelo antes. Porque na raiz de todo o processo de doença, seja uma gripe, seja uma velose, seja uma AIDS, inclusive, AIDS tem um processo de indigestão. Posso falar um outro percoimento? Eu melhorei, posso ser praticamente, fiquei curada da alergia respiratória que eu tinha. Eu já cuidei de pessoa que caia cabelo, eu já cuidei de pessoa que tinha alergia respiratória, já cuidei de pessoa que tem alergia na pele, já cuidei de pessoa com fácil de plantar, já cuidei de pessoa com dor de cabeça. Nem todos, por exemplo, em tal caso, dor de cabeça não foi resolvido só com isso. Mas que menstruaram, né? O que eu falo para as pessoas é o seguinte, não adianta você fazer nada, não adianta você fazer nada, sem você tirar a condição de adílmo da pessoa. Entender, a pessoa entender que a maior parte dos problemas na vida que ela tem é algum grau de adílmo. Tem alguns casos que isso leva seis meses, tem alguns casos que isso leva um ano. Porque a dílmo, a atenção, é uma coisa relativamente natural de acontecer quando você tem 60, 70, 70 anos de idade. Então a idade agrava. A idade agrava, por isso que as pessoas que vão ficando mais velhas, elas têm uma tendência a ter mais com digestão. Então, em um certo sentido, o que a gente entende da perspectiva moderna de como as pessoas estão vivendo? As pessoas estão envelhecendo o sistema digestivo delas precocemente, por ignorância a iuvelha. E qual é o propósito do iuvelha? Deixar o teu sistema digestivo longívo. Porque com o teu sistema digestivo longívo, isso é a base de iu, que é traduzido como vida, péssima tradução, e de fato, longilidade. Ok? Tranquilo até aqui? Então o que a gente começou até agora é uma visão de Adirna by Namaste. No sentido de que tem o Astanga Vidae, que é o que a gente vai começar agora. Tem o que eu aprendi com o Gui, tem o que eu aprendi com o Assintalá, tem muito do que eu aprendi com o meu corpo. Tem o que eu aprendi na Índia, tem o que eu aprendi tipo com a estrela. Tem um monte de coisa ali, certo? Se vocês quiserem testar com vocês e ver se funciona, ótimo. Se não funcionar, não tem problema se é um ser cansante. Você continua a nadar e continua a nadar, procurando nada. Sabe? O que é fundamental é que o iuvelha, você vai ter que encontrar o teu. Não existe um iuvelha absoluto para todo mundo. Existe o princípio do iuvelha absoluto para todo mundo, que é, você precisa ter uma boa evacuação, você precisa ter uma boa gestão, você precisa ter um bom líder. Isso é para todo mundo. Para ser saudável, para ter iu, esses três colares que você não daria. Ok? Bom. Quem aqui não lê inglês? Eu vou mandar depois, no grupo do WhatsApp, esse texto. Eu não sei se eu tenho em português, eu vou catar. Ok? Mas em que palavra eu deve achar na internet. O nome desse livro é Ashtanga Hidaya. Ele é tido como uma das principais referências de Ayurveda junto do Chareksan Hidaya. E agora aqui a gente vai ter uma visão, que eu de alguma forma vou ler, de alguma forma vou comentar, do que está escrito classicamente no texto. E vocês vão ver que em determinados momentos eu me dou o direito de discordar. Eu me dou o direito de discordar não no sentido de achar que aquilo está errado, mas no sentido de que aquilo na minha prática não funcionou totalmente. Então, tem o Ashtanga Yoga, mas também tem o Ashtanga Yoga. que eu vejo em um certo sentido. E vai cuidar.